Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Detona Geek e hoje nós vamos mostrar, assim, toda a junção de todos os pokémons da nossa nova Pokédex de Scarlet Vault, seguindo todos os leakers, né? Tem uma organização aqui e a gente vai ver como é que vai ficar essa Pokédex se tudo que foi vazado for verdade. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Detona Geek, eu sou o Felipe e se você não é inscrito, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo do mundo pokémon, de jogos da Nintendo, então já sabe, vai se inscrevendo. Ah, e não se esquece, deixe o seu comentário com o botão valeu que sua mensagem vai ficar em destaque e depois eu mostro aqui as mensagens que estão em destaque em outros vídeos. Então pessoal, já faz umas duas semanas que estávamos tendo os leaks quase todos os dias com novas informações a respeito de Scarlet Vault, incluindo novos pokémons, novas evoluções, novas formas, foram vários dias com muitas informações. O leaker parece que deu uma pausa nessa semana, não sei se ele vai retornar, mas por enquanto estamos sem novos leakers. Então para ficar organizado, aqui tem uma lista dessa nova Pokédex, pelo menos de tudo o que foi dito que vai vir e o que não vai vir. Então vamos conferir comigo cada um desses pokémons supostamente novos. Então vamos lá. Começando ali nossa tabela com os pokémons iniciais. Temos o Espegatito, que é de planta, Espegatito 2 e a última forma que é o Espegatito, planta noturno. O Foicoco, fogo, a segunda forma também fogo e a terceira, fogo fantasma. O Quexley, água, depois forma 2 também água e o Quexley 3, que é a terceira forma, água lutador. Então temos água lutador, fantasma e noturno. Bem diferente dessas tipagens, isso aqui foi um dos primeiros leaks sobre essas últimas formas, esses tipos das últimas formas. Então aqui tudo bate. Aí tem o Palmy, que são três estágios, o Palmy 2, que ninguém sabe como é que é. E o Palmy 3, que é o terceiro estágio, que é aquele em pé que a gente já viu em alguns leaks. Que é do tipo elétrico lutador, que ele tem até um ataque, que dizem que pode ressuscitar alguns dos pokémons da nossa equipe. Aí tem o Smolif 1, Smolif 2 e Smolif 3, que diz que ele vai se tornar uma árvore. Todo mundo falava que talvez, ninguém sabe se ele vai ter outra tipagem. O pessoal estava apostando que ele seria o planta fogo, mas já foi descartado. Aí tem o Lichonk, que é o nosso porquinho, que ele vai ter... Lichonk 2, vai ter uma nova evolução. Talvez dizem que vai ter uma forma fêmea e uma forma macho. Aí tem o nosso pokémon golfinho, que a gente não sabe ainda se tem evolução ou não. Aí tem o Flamingo, que diz que vai ser voador, lutador. Aí tem o pokémon Floor. Aí tem uma linha... Aí tem três pokémons dogs, né? Três pokémons cachorros e um deles é fantasma. E todos eles têm uma evolução. Então tem dog linha 1, dog linha 2, dog linha 3. São três pokémons dogs. Temos um pokémon moeda, que a gente não sabe como é que vai ser. Ostrush, que eu não sei o que é isso. Spider, que é uma nova aranha. Um bike pokémon, um pokémon bicicleta. O Orme, que é uma minhoca, que é do tipo ground. Tem um pokémon desconhecido, né? Que vai ser esse planta fogo. Talvez seja uma pimenta, né? Não vai ser a evolução do Smolif. Então vai ter um inseto japonês samurai. Talvez inseto. Um piquiloli pokémon com o pokémon com martelo, né? Que vai ser o tipo fada, mas alguma coisa que a gente não sabe. Aqui ele vai ter uma evolução. Então são dois. Temos o Zycos pokémon, que vai ser o pingente de gelo. Que também tem dois estágios. O pokémon sal, que também não sei o que é isso. O pokémon mecânico, né? Motor. Também é outro que vazou. Também tem uma evolução. Um pokémon inseto e mais um trisseto. Piro, né? É o besouro. E vai ter uma evolução. Um pokémon periquito. Que a gente não sabe quem é. Aí vai ter a evolução do Primeape. E temos a Girafarig também. A evolução da Girafarig, que vai ser só a Psica. Uma evolução do Mokul. Uma evolução do Dasparce. Uma evolução do B-Sharp. E um novo Hooper. Um Hooper venenoso. Então vai ser um Hooper novo, que vai evoluir para um outro com a Xyra, talvez. Mas aqui não diz se ele vai evoluir. Aí tem a forma ancestral de Diglepuff. A de Amangus. A de Misdravels. A de Volcarona. Aí também temos pokémons ancestrais. Um pokémon ancestral da segunda geração. Aí diz também uma forma ancestral do Salamence. E também de algum pokémon de uma geração passada. Que a gente não sabe quem é. Aí temos uma versão futura da Volcarona. Uma versão futura do Galiburge. Temos a versão futura do Galeide. Barra Gadevoar. Porque dizem que a aparência dele parece uma mistura de Gadevoar com Galeide. Essa forma futura. Lembrando que não é um outro Galeide. É um pokémon baseado no Galeide. Ele vai ter outro nome. Então vocês já entenderam mais ou menos isso. Temos também um pokémon inseto da quinta geração. Que vai ganhar uma forma futura. Um pokémon da segunda geração. Também vai ganhar uma forma futura. Que a gente não sabe quem é. Um novo pokémon Hariama. Tipo um pokémon baseado em Sumo. Aliás aqui diz que vai ter esse né. Mas aqui diz também que vai ter um futuro Hariama. Esse aqui eu não tinha visto ainda. Vai ter o Diglett. Aquele Diglett que diz que é de água. Aquele azul com as nuvezinhas. Vai ter o Diglett e o Duggy Trill. Aí vai ter uma regional. Também baseado em um pokémon. Da primeira geração de água. Aí temos o lendário. Sublendário 1. Sublendário 2. Sublendário 3. E o sublendário 4. Não sei quem são esses sublendários. E aí tem o Coridon. Que é do tipo dragão lutador. E o Maridon do tipo dragão elétrico né. O Leaker disse que não vai ter. É o terceiro lendário né. Claro que vai ter numa DLC né. Não nesse jogo base. Olha só gente. Quantos pokémons. E aqui tá bem resumido né. Bem organizado de todos os Leakers. Que a gente acompanhou nessas últimas semanas. Né. O suposto do Leaker. Como eu disse. Não tá. Não vai. Tá postando mais nada esses dias. Mas quem sabe ele volte. E hoje são 26 de julho. Dia 29. Faz um mês. Exatamente. Do último trailer de pokémon. E a gente vai esperar esse novo trailer. Que aí vai mostrar algum. Talvez né. Pra gente ficar na torcida. Que mostra algum pokémon novo. E aí vamos ver se esse pokémon novo. Que mostrar. Vai bater. Com alguns que tem aqui. Se bater com alguns que tem da lista. É porque é bem provável. Que essa lista aqui tá quase toda. De certeza confirmada. Agora. Se ele postar um pokémon. Que não tem nada aqui. Aí a gente começa a jogar um pouco de sal. E ficar um pouco com o pé atrás. Mas sim gente. Eu ainda acredito que esses vazamentos. São bem reais. Porém. Alguma coisa aqui. Lógico. Tá mal contada. Mal interpretada. Então não tem como confiar em 100% de tudo aqui. Muita coisa que é verdade. Mas tem alguma coisa aqui. Que tá mal interpretada. Qualquer informações bombásticas. Eu venho aqui. Não vou trazer spoilers do modo história. Nem vazamentos de muitos pokémons. O mais importante gente. Que a gente tem que focar nos vazamentos de pokémons. São a último estágio dos três iniciais. Que é muito importante. Pra nossa escolha dos iniciais pokémon. É o último estágio né. Final. É o último estágio. Que nós vamos ficar pro resto da vida no jogo né. Primeiro estágio. É o que vai embora mais rápido né. Nível 16. Ele já evolui. Então. Muito rápido se vai. Então a gente dá mais importância. É pras formas finais. E eu escolho o meu inicial. Pela forma final. Não escolho pelo inicial né. O primeiro estágio. E você escolhe. Quando vai escolher o inicial. Qual o seu critério. Pra escolher o seu inicial. Conte aí no comentário. Nos comentários. Qual o seu pokémon inicial. Dessa região. Vai ser Quex. Vai ser Fococo. Vai ser Espregatito. Me conta aí. Pra gente ficar sabendo. E compartilhar com a comunidade. Então pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Lembre que aqui embaixo. Tem um link. Que vai direto lá. Pra lojinha. Da Shopee. Com alguns produtos. Em breve. Vou fazer um unboxing. De um negócio bem legal. Que eu comprei na Shopee. E eu espero vocês. Nos próximos vídeos. Do Gatona Geek. Até mais pessoal. Um beijo. E bye bye.